Quem não tá sabendo, morreu uma pessoa na casa do Léo, no meio da macumba. A pessoa tava tendo sua saída, quando entrou, já entrou passando mal, caiu duro. O candomblé continuou, pegaram o corpo, colocaram nos fundos e cobriram com lençol. Daí, isso aí são os áudios da Georgette explicando. Realmente, é o final. É nessas horas que a gente tinha que ter realmente uma federação que funcionasse. Então, estão falando que o Axé está de luto. O luto sou eu, Georgette de Oliveira e Castro. Entendeu? Só existe luto pra quem tem obrigação. Quem não tem obrigação não tem direito a luto. E ponto. Aí chega, Georgette, pelo menos sete dias. Tá, mamãe? O santo teria que ter ficado ali no Ariaxé. Sete dias, porque ele morreu ainda com o que lê no pescoço. A senhora esqueceu disso. Não esqueci de nada. O santo continuou da mesma maneira. Não estou fazendo macumba para ninguém. Apenas estou aqui. Entendeu? Linda, bonita e plena. Entendeu? Já teve até a mensa do sétimo dia se encomendada antes da hora. Então, tem que procurar saber primeiro para depois, como se fala, acusar, seja o que for, ou crucificar. Não é verdade? Entendeu? Que se houvesse realmente o luto faraônico, como estão falando, todos teriam que estar de luto. Não é verdade? Luto, quando se tem um luto verdadeiro, ninguém sai para lugar nenhum. Entendeu? Mas, enfim, o luto foi feito para Oxalá. E se já teve a mensa do sétimo dia, o luto acabou. Não foi barco de 16 iaô, não, bicha. Foi só dois iaô, tá? O menino fez Oxalufan e o menino era diabético. Não deixaram ele tomar insulina, não deixaram ele tomar os remédios recolhidos. Quando ele saiu, já saiu dando piripaca. Não deixaram ele tomar os remédios recolhidos.